Fala aí povo maravilhoso, fala comigo! Uma mesa aí 100% peroba rosa galera, sendo finalizada aí, 2 metros de diâmetro Essa mesa se encontra pronta, tá? Pronta pra entrega É claro, no dia da entrega tem que passar mais uma mão de resenir, dar uma soprada Essa mesa tem o tampo giratório Após a montagem na casa do cliente, a gente vamos tirar foto, vamos fazer o vídeo Pra atualizar pra vocês, beleza? Então faça aquela visita na Avenida Francisco Junqueira 2291 Arroba seu móvel de madeira, corra pra cá, já faça seu pedido Compre sua mesa, sua cadeira, cama, beleza? Estamos aguardando as mensagens chegarem Obrigado e até a próxima!